Bom dia, meus amigos. Prazer imenso estar aqui. Gostaria de, antes de começar, verificar se vocês estão nos ouvindo, nos vendo bem. Por favor, deixe nos comentários para que a gente possa fazer o último ajuste de som, se necessário. Muito bem. Então, bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Robaza. Eu sou consultor do SEBRAE, especialista em meios de hospedagem. E, durante esses próximos 30 minutos, nós vamos falar um pouquinho de processos e como os processos interferem positivamente e negativamente no negócio de vocês, no negócio de meios de hospedagem, especialmente nas questões de custo e de qualidade. Eu, basicamente, na atuação como consultor no SEBRAE, nesses últimos seis anos, atendendo pequenos negócios de meios de hospedagem no estado todo, me deparei muitas vezes com as questões de custos, sobretudo empreendedores muito preocupados com formatos de redução de custos, mas muito amarrados do ponto de vista de alternativas. E, na maioria das vezes, eu me deparava também com uma falta de olhar para processos. Processos, normalmente, são entendidos como uma cultura empresarial da indústria. Normalmente, a gente não entende processos como uma cultura de olhar de serviços. E, por isso, a gente, normalmente, não opera olhando para o desenho de processos como uma boa alternativa, como uma ferramenta para ter melhores controles de custos e melhores controles de qualidade. Nesses próximos 30 minutos, a gente não tem a pretensão de aprofundar muito o tema. O nosso objetivo aqui é que vocês possam ter um overview de como podem operar, de que não é um bicho de sete cabeças a questão do desenho de processos, mas que é algo importante. Então, gostaria de, como objetivo maior dessa palestra, que vocês estivessem sensibilizados para a importância de utilizarem algumas das ferramentas. Queria falar um pouco antes do SEBRAE. Vocês que nos acompanham, em geral, são nossos clientes, nossos amigos. O SEBRAE tem uma atuação em todo o estado de São Paulo, também no Brasil todo. Como a gente fala pelo SEBRAE São Paulo, gostaria primeiro de apresentar algumas soluções que a gente tem rapidamente, como programas setoriais, onde a gente inclui, inclusive, uma atuação no segmento de turismo. Então, você que é de meios de hospedagem, de alimentação, que opera em municípios com vertentes turísticas, procurem, e outras atividades relacionadas ao turismo, procurem os nossos escritórios regionais, que nós temos aí um trabalho mais próximo dos nossos empreendedores, em projetos mais estruturados. Mas você também tem a possibilidade de contactar esses escritórios para solicitar uma consultoria empresarial, que pode ser na sua empresa ou lá no próprio escritório. Nós temos vários produtos, como o SEI, como o SEBRAE+, como na medida, produtos desenvolvidos para poder te ajudar a melhorar a sua competitividade, especialmente do ponto de vista de gestão. E, rapidamente, você pode também acessar os nossos EADs, que são gratuitos, muito bem feitos, inclusive, para a área de turismo, existem alguns cursos disponíveis para que vocês possam fazer. Acessem o nosso site, procurem o nosso escritório, procurem o nosso local de atendimento na sua cidade. A gente tem aí, no estado, mais de 120 locais de atendimento presenciais, que podem ajudá-lo a acessar esses conteúdos e acessar os nossos especialistas. Bom, os objetivos principais da nossa conversa hoje aqui é basicamente mostrar a importância do desenho de processos, como eles vão afetar os custos e como os processos também afetam a qualidade. Como eu disse para vocês, a gente, pelo menos na minha experiência, nas andanças por esse estado, e conversando e atendendo muitos empreendedores, sempre me deparei com situações em que o empreendedor tinha muita dificuldade de fazer o desenho de processos e sequer tinha a cultura para que isso pudesse ser feito, ou seja, não dava importância ao desenho de processos. Muitas vezes também eu me deparei com situações em que o processo que estava sendo feito, porque independente de ele estar escrito, descrito, existe um processo que está sendo executado, ele estava mal feito. Ele tinha barreiras, ele tinha desvios, ele era feito de uma forma ineficiente. E o empreendedor não conseguia identificar o que estava fazendo no formato errado, por questões da cultura, às vezes da própria empresa, ou por questões relacionadas à sua experiência anterior. Em geral, os pequenos empreendedores não são da hotelaria, vêm para a hotelaria, montam uma pousada, montam um pequeno hotel e não implantam esta cultura de processos. E muitas vezes quem implanta esta cultura são os colaboradores contratados. E ao invés deles receberem um treinamento de como os processos devem ser feitos em qualquer uma das áreas do hotel, quem ensina a empresa é o colaborador, que traz as suas práticas de uma outra empresa ou de uma outra atividade que ele exercia até então. É muito comum a gente encontrar, por exemplo, atividades de limpeza dentro da área de governança cujos processos foram trazidos por uma das colaboradoras que, antes de trabalhar no hotel, trabalhava numa casa de família, como uma auxiliar de limpeza numa casa de família. E ela traz as suas práticas boas, ruins, ou aquelas que ela aprendeu, sabe-se lá como, muitas vezes fazendo, ela traz para a operação, e isso vira o processo que a empresa faz e que normalmente está errada e normalmente é ineficiente. Atende apenas ao interesse, muitas vezes, da comodidade do próprio colaborador. Então é importante que o empresário, ele olhe para essas questões de uma maneira mais próxima. Coloque a questão dos processos na sua pauta de gestão. E esse é o objetivo principal dessa nossa conversa, para que você, de fato, saia sensibilizado para começar a olhar isso de uma forma um pouco mais próxima. Veja que nós temos aí algumas premissas que nós podemos abordar em relação ao desenho de processos. Primeiro, os processos servem para oferecer uma melhor experiência ao consumidor. E essa é a primeira perspectiva. O foco do olhar do desenho de processos não pode ser um olhar endógeno, um olhar apenas para a sua comodidade de operação, para a adequação da sua operação, mas isso tem que estar alinhado à visão de mercado. E essa visão de mercado, basicamente, ela é aportada em entender como é que o consumidor percebe a qualidade e as suas entregas. Então, sem dúvida, o primeiro ponto e o mais importante é que ele esteja alinhado com as expectativas do cliente. Nós temos um conceito que é o do no friction, que basicamente é tentar estabelecer processos que permitam que o cliente acesse os seus serviços sem ter barreiras. Que seja o serviço mais conveniente, mais fácil, não para a empresa, mas também para a empresa, mas primeiramente para os clientes. Muitas vezes eu me deparei com situações em que os processos eram feitos com foco nos interesses da empresa e não nos interesses do cliente. E por isso, eles eram muito burocráticos para o cliente. O cliente é que pagava a conta da ineficiência do processo. E veja que o cliente, ele percebe isso como uma entrega de valor. O cliente percebe uma barreira como um problema dentro do seu serviço. Eu até trouxe aqui para vocês uma avaliação do TripAdvisor. Peguei uma mais antiga, mas vocês podem fazer esse exercício. Vocês vão ver que tem muita avaliação em que o cliente dá a dica de onde está o problema no seu processo. Ele percebe isso claramente. Nesse caso, por exemplo, aí da nossa tela, um hotel localizado em São Paulo, é um grande hotel, um hotel de rede, que tem seus bons atributos, mas o cliente lá, ele diz, olha, eventualmente o atendimento de check-in e check-out pode ser um pouco demorado em vista do grande número de hóspedes. Esse cliente, inclusive, foi muito tolerante com o hotel, entendeu o problema do hotel. Mas boa parte dos clientes não está ali para entender os problemas do hotel. E esse hotel, por exemplo, ele recebeu uma dica importante e que está diretamente relacionada a uma gestão de processos de atendimento no balcão, na recepção do hotel, nos momentos de check-in e check-out. Baseado nisso, o hoteleiro tem a oportunidade de melhorar esses processos, de poder se preparar para que esta fila não seja a barreira encontrada pelo cliente, pelo consumidor. Os processos devem estar alinhados ao posicionamento de mercado da empresa. Não há como criar um processo ou criar um conjunto de processos que não tenham um alinhamento com o seu posicionamento, com o seu posicionamento de mercado, especialmente. Veja que você tem, em geral, duas possibilidades estratégicas de atuação. Uma baseada na liderança total de custos, a outra baseada numa entrega de qualidade, numa entrega de valores adicionados, de diferenciais adicionados. Normalmente, quando você tem uma entrega de qualidade, certamente você vai criar para o seu perfil de processos, uma sofisticação maior. O maior número de serviços normalmente envolve o maior desenho de processos, uma melhor elaboração, uma melhor inteligência do desenho dos processos. Quando você tem e atua com liderança total em custos, muito provavelmente você está desenhando uma atuação estratégica com menos serviços, com menos entrega de serviços, e isso muito provavelmente significa desenhar processos mais enxutos. Então, vai de uma operação que você determinou e que está focada em como você atua no seu mercado, olhando para os seus concorrentes. Agora, importante dizer que o consumidor atual está aberto a novos modelos. Não existem mais regras cristalizadas. O que é isso? O consumidor está sendo, primeiro que ele está aprendendo a utilizar hotelaria nos últimos anos com ascensão econômica. Muitas pessoas estão indo, foram nos últimos anos pela primeira vez nos hotéis. Nas pousadas, eu, por exemplo, tenho uma atuação um pouco mais forte no litoral norte, e a gente claramente via pessoas utilizando pousadas naquele destino pela primeira vez. precisava-se, inclusive, ensinar os clientes de como utilizar os produtos. E veja, eles estão utilizando uma pousada sem serviços, ou estão utilizando ao mesmo tempo um hotel num grande centro a trabalho para realizar um curso que a sua empresa ofereceu. Muitos estão viajando ao exterior pela primeira vez, aprendendo como é que é a hotelaria internacional, como é que é a entrega disso, por exemplo, em lugares como os Estados Unidos. E isso vai acrescentando experiência a esse cliente que passa a ter também um nível de exigência maior, um nível de expectativa maior. No entanto, o mercado se desenvolveu, e se desenvolveu, inclusive, com a ocupação de vários nichos do ponto de vista de ocupação estratégica. Então, o consumidor hoje, ele está aberto a encontrar vários formatos de oportunidade. Porque também, ao mesmo tempo, ele está alugando um Airbnb e está se sujeitando para uma residência com outras pessoas. Os jovens estão utilizando mais os hostels. Nós tivemos aí uma ascensão enorme de hostels, do modelo de negócio de hostels nos últimos anos. E esses formatos foram dando ao cliente a perspectiva de que quase tudo é possível do ponto de vista de modelo. E não só aqueles formatos padronizados de hotelaria que a gente via antigamente. Então, se você é empreendedor e ainda continua com este modelo antigo de que tudo que você está entregando de fato precisa ser entregue, ou tudo que você não está entregando é isso mesmo e você não vai acrescentar nada nos seus processos, peço que você faça uma reflexão, porque o cliente ele tem hoje de fato uma abertura maior para essas entregas e inclusive espera diferenciais, espera encontrar entregas diferentes que permitam encantá-la. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui de um hotel em Marília, não sei se tem alguém de Marília aí nos acompanhando, mas esse hotel é um hotel recente lá em Marília, chama The Mark, vocês podem entrar no site. esse é um hotel econômico que entrega muito poucos serviços. Ele está focado no seu mercado, recebe visitantes especialmente de negócios, mas ele foi feito e desenhado para ter uma operação muito simples, uma operação com poucos serviços adicionados, então opera em low cost, mas quando o empreendedor olhou para o seu mercado, ele percebeu que apenas reduzir serviços não seria interessante do ponto de vista da competitividade e criou um hotel boutique, um hotel design pela nomenclatura que eles usam, caprichando um pouco mais no layout, no visual layout do hotel. Vocês vão ver que ele tem aí alguns cuidados de visual, vocês podem entrar no site e vocês vão ver, mas basicamente ele, por exemplo, não tem sequer um frigobar no apartamento, mas você tem uma foto aqui, eu vou só posicionar aqui para vocês, essa foto aqui que tem a setinha verde, ela é a foto da recepção, quebrou-se, por exemplo, o balcão tradicional para um atendimento um pouco mais próximo, que o balcão não fosse uma barreira que o consumidor entendesse, mas como você não tem frigobar, você tem aqui, por exemplo, uma geladeira ao lado do balcão que permite o controle da venda, a oferta, originalmente da venda de produtos, bebidas e alimentos, mas também o seu controle. E o cliente é orientado a já fazer essa compra no balcão. Então, aqui você desenhou o seu processo de forma que ele fosse mais simples, os seus controles fossem mais simples, mas você continuasse atendendo o seu cliente com muita qualidade. Ele, por exemplo, não tem restaurante, mas ele, ao invés de permitir que as empresas ali colocassem as suas, as empresas de alimentação do entorno colocassem os seus folhetos disponíveis, ele fechou acordos com empresas de alimentação diferentes, um sushi, uma casa de massas, uma lanchonete, uma pizzaria, e ele criou o seu próprio sushi. Então, ele teve um cuidado de, já que ele abriu mão da entrega do serviço e, portanto, de custos que ele tinha, ele teve uma solução para que a percepção do cliente fosse uma percepção diferenciada. Ele tem, o cliente, muitas vezes, nem se dá conta de que esses serviços não são feitos pelo hotel, da forma como ele apresenta. E assim por diante. Esse é um modelo, é um modelo novo, dentro de uma atuação bastante antiga de posicionamento. E é isso que eu peço que vocês façam a reflexão. E isso, obviamente, vai ter impacto no desenho de processos que você vai ter. Esse hotel, por exemplo, ele facilitou muito o seu desenho de processos. Ele simplificou essa entrega sem que o consumidor ele tivesse um impacto negativo por conta de menores serviços que ele oferece. Bom, o desenho de processo, ele deve, portanto, começar no entendimento do que nós chamamos de jornada. Jornada do cliente. É preciso entender que o cliente ele tem, ele está participando de um processo mais complexo e que esta jornada ela atende a várias etapas. Então, o primeiro passo de desenho deve ser feito olhando para o consumidor e para esta jornada que ele passa necessariamente. Essa jornada, por exemplo, em geral, eu coloquei algumas das etapas, mas você deve olhar para o seu cliente e para a jornada do seu cliente, do segmento que você atua. Ele começa primeiro com o planejamento da sua viagem, depois ele passa para uma pesquisa dos lugares em que ele vai visitar. Aí, sim, ele vai para o processo de reserva, depois ele vai para a viagem propriamente dita, e aí ele chega no hotel. Normalmente, o empresário ele acha que o desenho de processos está só nesse destaque em vermelho aqui, que é na chegada do cliente, na estadia e no checkout. Mas não, você deve pensar nos processos como um todo, porque certamente você vai ter que colocar e estabelecer processos para atender outras etapas da jornada do cliente. se ele, por exemplo, está pesquisando o seu hotel na internet, você certamente vai ter que colocar como processos desenhados, definidos e de preferência eficientes de como você vai atuar na comunicação online para este cliente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um hotel que utilize o WhatsApp como forma de comunicação. Esse hotel ele vai atuar e vai ter que estabelecer um processo lá na etapa de pesquisa e também na etapa de reservas abrindo esse canal de comunicação com o cliente. Para isso, ele tem que ter uma equipe, para isso, ele tem que ter respostas padronizadas, para isso, ele tem que ter uma série de documentos que vão aportar e ajudar nesse processo de comunicação com o cliente. continuando o nosso desenho de processos, para cada etapa eu acho que você tem como bom norteador descrever quais são as subetapas. Então, por exemplo, quando você definiu a chegada do cliente como um subprocesso ou como uma das etapas, você deve definir para este subprocesso todos os passos do cliente. Eu simplifiquei aqui para efeito de exemplo, mas já para ir mostrando para vocês que você pode fazer isso, você não precisa de um grande especialista para poder desenhar esses processos. Basta você olhar para o seu processo, para a forma como você está fazendo e ir descrevendo isso passo a passo. Então, no caso da chegada de um cliente, por exemplo, ele chega ao seu hotel, ele deixa as malas, se você tem um porteiro, eu estou aqui imaginando que você tem ali um mensageiro ou um porteiro, ele deixa as malas com o porteiro. Aí depois ele vai para o check-in, ele faz uma aproximação ao balcão. O check-in faz todo o procedimento, vai ao apartamento e depois ele vai receber as malas dele no apartamento. Então, são algumas das etapas do processo de chegada do cliente ao seu estabelecimento. Como é que você desenha isso de forma operacional? Primeiro, quando o cliente chega, qual é, já que é um ponto de contato e é um ponto de contato com uma pessoa do hotel, o que é que tem que ser feito nesse momento da chegada, da aproximação do cliente? E isso começa a fazer parte do desenho que você vai fazer. Inclusive, para que você tenha um padrão de qualidade estabelecido, para que aquele funcionário que vai receber o cliente, ele haja de forma padronizada com todos os clientes. Então, por exemplo, você vai colocar no processo que o porteiro vai dar boas-vindas àquele cliente. É obrigatório isso estar estabelecido como norma, dar boas-vindas aos clientes. Quando o cliente deixa as malas, o porteiro tem que etiquetar e recolher as malas, colocar o nome do cliente nas malas e etiquetar. Esse é um outro procedimento que deve estar escrito no seu desenho de processo. Quando ele vai ao check-in, o recepcionista dá boas-vindas e registra o hóspede. Então, aí você tem que ter todo o procedimento de registro, ter um sistema, muito provavelmente você vai colocar como uma etapa dar boas-vindas, solicitar algumas informações prévias, etc. E você vai descrever todas essas etapas. Depois ele vai ao apartamento. Alguém vai acompanhá-lo? O mensageiro, se você tiver, pode acompanhá-lo? O que é que o mensageiro fala durante esta caminhada? Ele apresenta ao hotel, quando ele abre o apartamento, ele orienta ao cliente de como utilizar os equipamentos? Então, isso tudo você vai descrever nessa subetapa, nesse subprocesso de caminhar até o apartamento e apresentação do apartamento para o cliente. Ele recebe as malas. Quem é que entrega essas malas? É o mensageiro? Ele vai fazer isso na hora que ele está levando o cliente junto ou ele vai voltar, ele leva o cliente até o apartamento, depois ele volta para buscar as malas? Veja, quando você começa a olhar para o processo, você já começa a olhar de forma mais inteligente para o processo. Será que é melhor o mensageiro levar as malas enquanto acompanha o cliente ou será que é melhor ele deixar as malas numa cambuza, numa área de estoque, acompanhar o cliente rapidamente ao local e depois buscar as malas e entregar? Para o cliente, o que é melhor? Esse é o foco. Certamente, para o cliente, é melhor que as malas cheguem o mais rápido possível, porque certamente ele quer eventualmente tomar um banho, trocar de roupa, pegar um cabo do seu notebook que está na mala, enfim, certamente esse é o foco, olhar para a necessidade do cliente para desenhar. Se você perceber que pode simplificar, portanto, tirar barreiras no processo de atendimento, faça isso com o olhar da necessidade do cliente. E aí você tem, por exemplo, essa questão, questões operacionais de, bom, se o porteiro etiquetou as malas, onde é que ele colocou essas malas? Tem um maleiro? Você tem essa estrutura? Senão, onde é que vai ser colocado? Isso tem que estar escrito. E depois o mensageiro vai até esse lugar, vai retirar as malas para entregar no quarto. No processo de check-in, por exemplo, você tem o sistema de registro, se você tem lá um sistema, um PMS contratado, você certamente pode, vai utilizá-lo e ele vai te ajudar nas etapas de registro do hóspede nesse momento. e aí você vai incluindo as informações necessárias e vai descrevendo esse processo. Se você pega, por exemplo, um processo de limpeza de um apartamento, nesse caso, após a saída de hóspede, veja, quais são duas possibilidades, né? Você tem lá a preparação e a limpeza. Normalmente, os hotéis que eu visito, os pequenos, eles não se preocupam com a preparação. A preparação, por exemplo, é feita no mesmo dia. Então, a camareira tem que chegar mais cedo, etc. Mas você pode fazer essa preparação no dia anterior. Então, quais são as etapas da preparação? Olha, tem que inventariar o carrinho no dia anterior. Pois a camareira, ela terminou o serviço de limpeza e ela já vai preparar o carrinho para o dia seguinte. Esse é o melhor formato para você? Será que com isso você não ganha tempo, você não organiza melhor e você evita de ter surpresas, como, por exemplo, se deparar com a falta de sabonetes que acabaram no estoque? Então, fazer no dia anterior, por exemplo, pode ajudar no atendimento, na percepção de qualidade do cliente que não vai chegar no apartamento e não encontrar um sabonete, por exemplo, ou uma toalha, porque faltou isso. A camareira preenche a planilha no dia anterior, é bom que você documente todos os passos, já que você está lidando com materiais, é importante controlar esse estoque e essa utilização. Ela solicita materiais a estoque, tudo isso no dia anterior, e abastece o carrinho, deixa o carrinho montado. No dia seguinte, a camareira que vai entrar no serviço de manhã, ela vai conferir a montagem, eventualmente conferir um checklist. E se houve a necessidade de compra, a governança vai identificar essas necessidades e regularizar esse estoque. E aí você tem a limpeza, propriamente dita, simplifiquei as etapas aqui, mas olha, quais são etapas básicas quando a camareira entra para fazer essa saída de hóspede? Esvazer a lixeira, tirar o pó, limpar o piso, envelopar a cama, limpar o banheiro, repor os amênites, fazer uma checagem geral. Se ela tem isso como uma normativa, inclusive na sequência definida, você não vai estar sujeito a que você tenha problemas de limpeza no quarto. Se ela seguir a mesma sequência para todas as etapas, é obviamente uma sequência lógica. Normalmente, em hotelaria, a gente começa de cima para baixo, de trás para frente, o processo de limpeza. E aí você tem várias técnicas que vão te ajudar a melhorar esse processo de limpeza e torná-lo mais eficiente, portanto, mais curto. E, eventualmente, isso vai significar uma redução de custos, seja por desperdício, seja por uma eficiência maior que vai te permitir trabalhar com, por exemplo, menos colaboradores. Isso é muito comum, a gente encontra isso sempre. Ainda falando da limpeza pós-saída, quando vamos pegar lá essa etapa de limpeza, para cada etapa, é importante que você tenha definido o suprimento ou o documento que vai dar suporte a essa etapa. Eu listei alguns aqui. Então, por exemplo, lá na esvaziar a lixeira e tirar o pó, o que a camareira precisa ter? Precisa ter um saco de lixo e um pano úmido. Na hora de limpar o piso, ela precisa ter um equipamento de limpeza, a gente chama de MOP, e produtos químicos de limpeza. Na hora que ela vai envelopar a cama, a roupa de cama tem que estar no carrinho e assim por diante. Isso tudo são os documentos que tem que estar desenhados nessa planilhinha de processos. Eu listei quais são todas as etapas e qual o suprimento e o documento necessário. Com isso, você evita, inclusive, a transitação desnecessária. Ah, esqueci de pegar o papel higiênico para repor. Aí sai do quarto, vai até o estoque, e aí você perdeu pelo menos 10 minutos num processo de limpeza. E se isso acontecer regularmente, você certamente vai precisar de mais camareiras para fazer o atendimento de limpeza num dia cheio, por exemplo. Isso, obviamente, significa uma ampliação dos custos. Para a gente encerrar, já estamos chegando no nosso limite, queria compartilhar com vocês alguns insights, um pouco do que nós vimos. A padronização da qualidade, ela é importante porque ela melhora a percepção do cliente. os processos desenhados, eles padronizam a qualidade. Eles melhoram a eficiência operacional, como eu disse, você passa a ter domínio do seu processo. Importante que isso esteja estabelecido como uma cultura e especialmente que isso tudo seja documentado com essas planilhas, com checklists, com esse desenho escrito de processo. O desenho de processo, ele permite dimensionar também corretamente a sua operação. Eu me lembro de um hotel que eu fui fazer uma consultoria e eu olhei o DRE da empresa e me deparei com a situação de que a empresa, segundo o gerente, eles não tinham mais aonde cortar. Eles precisavam cortar custos, o mercado estava muito ruim, mas ele disse, olha, eu não consigo mais cortar em pessoal. Quando eu olhei o DRE, eu percebi que o percentual de gastos com o pessoal era maior do que o normal de mercado. E aí fui olhar a operação e nós descobrimos que a operação de fato era muito lenta porque ele fazia procedimentos, processos de limpeza pesada em todas as saídas. E, obviamente, isso significava ter a necessidade de ter mais gente para operar. E ele não conseguia perceber isso como uma possibilidade de redução de custos e, inclusive, de eficiência operacional sem que prejudicasse a percepção de qualidade do hóspede. Bom, e ela evita desperdícios. Se você tem um controle maior de estoque por várias questões relacionadas, você vai conseguir controlar melhor o seu estoque, vai evitar que você tenha desvios de toda a natureza, vai permitir que você reponha esse estoque no momento correto sem que isso chegue a dar impacto no atendimento ao cliente. Bom, os processos devem prever surpresa ao hóspede, o encantamento que nós dissemos. Então, se você detectou que precisa, por exemplo, fazer uma oferta surpresa, uma gentileza surpresa para que esse hóspede seja elevado a ser surpreendido pelo seu hotel, então, por exemplo, eu vou colocar um chocolate no retorno dele ao hotel, em cima do travesseiro. Isso também tem que estar desenhado, isso tem que estar descrito como um procedimento. Inclusive, quando você define surpresas ou melhoria do atendimento, no atendimento pessoal, no atendimento humanizado. Então, as falas dos seus colaboradores também tem que estar desenhadas, tem que estar escritas, padronizadas. Eles podem até ir além do que você desenhou, mas eles jamais poderão ir aquém daquilo que está definido como processo. E aí você tem um padrão de qualidade mínimo estabelecido. E os processos, eles devem ser inteligentes. Para a gente finalizar, essa é a grande dica. Olhem para os processos como se olhassem de cima. E olhem na perspectiva do cliente. O que o cliente gostaria que acontecesse e para que isso aconteça, como é que eu tenho que desenhar meu processo? Saia da caixa. Pense para desenhar os processos. Eu vou responder as perguntas agora, mas basicamente queria que vocês entendessem que desenhar processos não é o bicho de sete cabeças, basta relacioná-los, mas tentem fazer isso de forma inteligente. De todo modo, escrevam os processos. Não deixem isso ser uma cultura invisível dentro da empresa. Para não estar sujeito a ser surpreendido com um processo estabelecido por um funcionário. Em geral, quando você não tem processo, quando você tem uma troca de um colaborador, o novo colaborador não vai ter um treinamento, porque você não estabeleceu os processos, e ele vai apresentar à sua empresa os processos que ele acha que são os mais interessantes. E certamente você vai se errar e vai oferecer uma qualidade sem padrão ou não vai oferecer a qualidade esperada pelo seu cliente. Tudo bem? O pessoal que quer o material, por favor, muitos já deixaram aqui o seu e-mail. Eu peço que aqueles que não deixaram possam escrever para que a gente possa montar, mandar para vocês. de todo modo, vocês têm a possibilidade de conversar para apoiar a atividade de desenho de processo de vocês. Vocês têm nos nossos escritórios. Nós temos diversos consultores de qualidade que podem ajudá-los a desenhar esses processos com um olhar externo, e isso muitas vezes ajuda bastante. A Niwara nos perguntou como... Tudo bem, Niwara? Prazer em falar com você. Niwara, lá da nossa querida Maresias. Como trabalhar com colaboradores que não sabem ler? Qual a melhor forma de mostrar os processos e fazer checklist? Veja, as pessoas que não sabem ler, de fato, podem... Se você tiver todo o seu processo escrito, você vai ter dificuldade. E, nesses casos, você vai ter que fazer um esforço um pouco maior, desenhar um pouco melhor esses procedimentos, desenhar mesmo, criar ícones nesses processos, mas você vai ter que, por exemplo, nos checklists, incluir esses ícones e treiná-lo baseado nisso, na percepção de imagens desse colaborador. Mesmo que seja um desenho simples, não há necessidade de contratar nenhum design pra fazer isso, mas isso tem que estar descrito, seja com frases, com etapas descritas, mas seja com pequenos desenhos que ele possa fazer. Agora, se ele também, se você tiver essa dificuldade, treine-o incessantemente, ele vai ter que absorver isso do ponto de vista de memorização. Não vejo outra forma de você resolver isso mais facilmente. E qual a melhor forma de mostrar os processos e fazer checklists? Olha, você pode fazer da forma mais simples como uma planilha pequena, como escrever esses processos em uma planilha de Excel, por exemplo. Ou no próprio Word. Não há muito, não precisa incrementar isso muito, não. E o checklist é a mesma coisa, pode colocar pequenas caixas de controle no início das frases, inclusive se você quiser utilizar o checklist, por exemplo, da limpeza em cada um dos apartamentos, pra que elas assinalem as etapas cumpridas, você pode colocar pequenas caixas de anotação ali na frente de cada um das etapas. A Niora ainda pergunta qual o percentual normal gasto com funcionários. Isso tem uma variação muito grande, Niora. Eu digo em relação a, imagino que você esteja falando em relação a salários, percentual gasto, imagino que seja isso. Mas isso vai depender muito do seu posicionamento, da qualidade dos clientes, posicionamento mesmo de mercado, se você tem um serviço um pouco mais elaborado e precisa de gente um pouco mais habilitada, muito possivelmente você vai ter que gastar um pouco mais e investir um pouco mais, investir um pouco mais nos seus colaboradores. Me corrija, talvez explique melhor e eu possa melhorar essa resposta, Niora. Margareth diz que na baixa estação, qual a sugestão para que os colaboradores não fiquem ociosos? Na baixa estação, normalmente, você pode optar por fazer atividades que você não consegue fazer durante a alta temporada, como por exemplo, no caso de toda a governança, de todas as camareiras, você pode fazer as manutenções e pode fazer as limpezas pesadas, aquela limpeza em que você vai arrastar a cama, eventualmente você vai tirar algum móvel do local, algum móvel mais pesado, ou que esteja pregado a parede, você pode iniciar um processo de limpeza de fato mais pesado nesse momento, já que eles vão ter um pouco mais de tempo. Acho que inicialmente dá para pensar nessas questões. Nós não imaginamos que você vai colocar uma camareira desde que você já tenha escolhido pessoas com a possibilidade de ter multifunção, embora isso vá te dar alguns problemas trabalhistas, infelizmente. Você não vai conseguir colocar essa pessoa para trabalhar na captação de clientes. Então, dentro das possibilidades de atividade, te sugeriria olhar para esses processos que você de fato não consegue fazer durante a alta temporada. Qual seria a relação boa entre quantidade de UH e número de colaboradores na pequena hotelaria? Se existe um parâmetro, pergunta do Deoclésio Cordeiro Júnior. Veja, a gente tem que olhar de algumas maneiras, não existe uma regra porque você tem posicionamentos diferentes, portanto, processos diferentes, serviços diferentes oferecidos aos hóspedes. Num hotel com posicionamento luxo, sem dúvida, o processo de limpeza de um apartamento é mais demorado, portanto, você tem que ter um volume maior de colaboradores. Para um posicionamento econômico em que os quartos são pequenos, são bem desenhados, eu digo bem desenhados dentro do padrão que a hotelaria estabeleceu, de você, por exemplo, ter o banheiro na porta, na entrada do apartamento, porque se você tiver uma arquitetura que não colabora, você vai ter de fato um trabalho maior, um tempo maior gasto. Mas se dentro do padrão, por exemplo, de um hotel na segmentação de low cost, com custos mais baixos, serviços mais simples, você pode chegar até a ter uma camareira para cada 20 unidades. o que nós recomendamos é que não passe de 16, para você não ter problema de processos, de execução do trabalho. E veja, isso é importante, e eu até agradeço a sua pergunta, porque muitas vezes o empreendedor que está nesses segmentos, ele olha para a sua execução e não consegue ver como uma camareira vai fazer limpeza de 16 apartamentos num único dia. E eu lhe digo que sem dúvida isso é possível, desde que seus processos sejam inteligentes, que você possa utilizar os produtos corretos, os equipamentos corretos, e claro, o treinamento correto para que isso seja feito. O segredo para fazer isso é olhar inteligentemente para os seus processos. A Niwara está me ajudando aqui de novo, uma proporção considerada saudável para um negócio com valores de funcionários. Ah, ok, o quanto do seu volume de despesas você pode ter percentualmente com gastos de colaboradores. Isso depende também do seu posicionamento, do tamanho do seu hotel. Hotéis maiores, eles conseguem diluir mais o número de funcionários em algumas atividades, como por exemplo na recepção. Você, um hotel com 20 unidades e um hotel com 40 unidades, muito provavelmente o tamanho da sua recepção, o dimensionamento de colaboradores da sua recepção vai ser muito próximo, a diferença vai ser muito pequena. E, óbvio, como eu já disse, os serviços envolvem isso. dentro dessa perspectiva, a gente dificilmente vai conseguir reduzir muito aquém de 30% as despesas com funcionários. Normalmente na hotelaria a gente parte de algo em torno de 24% e vai até 35%. A partir daí também você começa a ter problemas de competitividade. Então é importante que esteja mais ou menos equacionado entre 25% e 35% a despesa com colaboradores e se eu digo salários mais encargos esteja dentro desses gastos. Acho que essa foi a última pergunta. Se alguém tiver mais alguma estamos à disposição. ok, não temos mais nenhuma pergunta, mas veja, a gente se coloca à disposição. Vou deixar meu e-mail aqui para vocês, a Malu já está digitando, vocês vão receber o material daqueles que nos pediram, nos informem o e-mail que a gente manda. Peço que vocês nesse link que a gente está disponibilizando, entrem e façam uma avaliação da palestra, importante para a gente ter esse feedback de vocês, e peço que vocês nos acompanhem nas próximas 12 palestras, 11 palestras que nós teremos hoje à tarde, amanhã, feita por nossos especialistas, e obviamente contem sempre com o Sebrae apoiando a melhoria da competitividade dos negócios de vocês. foi uma honra imensa estar com vocês nesses 45 minutos que nós tivemos. Muito obrigado, contem com a gente sempre. Um grande abraço a todos. tchau. 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 Tchau.